No coração inundado do Brasil, fica a região mais úmida do mundo. O Pantanal. A vida aqui segue o ritmo sazonal da água. À medida em que as águas recuam e os animais se amontoam nas margens dos rios, um caçador invisível se aproxima. A onça-pintada. Roedores astutos jogam gato e rato. E uma jovem fêmea que domina a arte da emboscada. Tudo diante de uma audiência de outro mundo. Esta é a vida. O reino da onça-pintada. Do Smithsonian Channel.